Ai senhor, simplesmente romântico Assuma história em cada sucesso Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Eu sei que errei, mas te digo não vá Outro amor igual ao seu não acho mais Me dê uma chance antes de me bloquear Outro amor igual ao seu não acho mais Eu sei, eu sei, eu sei que dói demais Mas escute agora esse coração Eu sei, eu sei, eu sei não me quer mais Não deixe orgulho De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé, cê tá pisando no meu coração De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé, cê tá pisando no meu coração Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando algo de fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé Coração em chamas É isso que eu sinto Eu venço o medo Se for prosseguirmos E se for errado Vou nos chamar de perdidos Mas desde que falem Não dê ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Me dei a você Na sua perfeição Perco a direção Coração em chama Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Perdoa se estou te ligando amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que te são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Alô senhor Simplesmente romântico A referência do Pará Engia da Auto Sampler Informações 919616956 E aí E aí E aí E aí E aí E aí